Produção é necessária. Quando você torna a produção uma espécie de doutrina, e aí vem o sufixo ismo, você começa a criar um problema no sentido de ter que produzir mais do que aquilo que você acha que seria necessário. É atribuído um valor para determinadas coisas que elas não têm, e deixa-se de atribuir valor àquilo que elas teriam. De tal forma, por exemplo, que quando você escreve um artigo que poderia ser dito é uma produção, a hora que ela é transformada num produto, nós estamos diante de uma situação que descaracteriza o artigo como um processo criativo e transforma num produto. E a hora que você potencializa esse produto ou a exigência desse produto, você está caindo naquilo que se chama produtivismo acadêmico, que é a causa do empobrecimento das produções que nós temos hoje em dia, uma vez que elas são fatiadas, porque você precisa fatiar um artigo em diversos em função da necessidade de ter diversos produtos. Tem um autor francês, inclusive, o Paco, que fala que a originalidade da obra está relacionada à possibilidade que eu tenho de controlar o tempo para produzi-la. E uma vez que nós temos um tempo que é heterônomo, que não somos nós que controlamos, então é evidente que esse tipo de produção acaba sendo muito mais apequenado, desidratado, empobrecido, porque é um produto que deve ser feito dentro de um tempo, independentemente da exigência reflexiva que exigiria. E a gente sabe que quando algo exige reflexão, não dá para ficar marcando um tempo como se marca um tempo para produzir uma polca, produzir um produto. Se eu pegar os livros que eu escrevi há um bom tempo atrás, são livros mais volumosos, mais profundos, enquanto que os livros, e posso fazer esse raciocínio também em relação aos artigos, os livros que escrevi mais recentemente são livros com menor número de páginas e com uma tendência a serem mais superficiais. Por quê? Porque tem um prazo, e se esse prazo não for cumprido, tem um problema relacionado ao emprego, ao trabalho, e tem um outro problema relacionado, um problema muito sério, relacionado ao mundo editorial, que estabelece um cronograma e você tem que cumprir esse cronograma. Essa lógica, evidentemente, ela não tem origem na academia. Essa lógica é uma lógica de sistema vigente. eu não quero falar, ah, é uma lógica do neoliberalismo, do capitalismo, mas na verdade é isso, que acabou invadindo, e eu vou usar uma palavra bem forte, acabou colonizando a academia. Então, hoje, se raciocina dentro da academia, como se raciocina dentro da empresa. E a empresa tem uma lógica de inclusão e descarte pela produção. E isso, na academia, ainda não é dessa forma, porque tem estatutos, tem regras que mantêm um emprego. É um período histórico, com características muito próprias de desemprego, de falta de trabalho, que faz com que as pessoas façam, muitas vezes, aquilo que elas não querem fazer, porque o que está em jogo é o processo de produção da sua existência. Agora, tem que ter claro que para permanecer no emprego, para permanecer num programa, como de pós-graduação, para permanecer fazendo aquilo que garante a produção da gente, da existência da gente, a gente acaba se submetendo a níveis de pressão que, de outra forma, não se submeteria. A busca de qualificação é uma junção que, eu diria, que acabou se tornando necessária entre uma pressão por qualificar-se humanamente e por qualificar-se profissionalmente. A questão é que a qualificação profissional está se sobrepondo à qualificação humana, levando a um grau de desumanização até. Você tem, hoje, um trabalhador que chega à conclusão que o melhor momento para fazer as coisas que ele gosta é nas férias. No entanto, eu entrevistava uma pesquisadora e ela dizia assim, abre aspas, que nós estamos vivendo um tempo em que o nosso sábado ainda é sexta e o nosso domingo já é segunda. Portanto, o fim de semana foi deletado. Aquele tempo que a gente tinha para usufruir do prazer de conviver com a família, de fazer uma leitura por fruição, de assistir um filme, esse tempo está se perdendo. O tempo de lazer está sendo invadido, colonizado pelo tempo de trabalho. Música 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 Música